Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, eu vou mostrar como é a minha maquiagem do dia a dia. Vou usar esse primer aqui, só pra ajudar a fechar os poros, porque a minha pele é oleosa e tem os poros muito abertos. Pronto, primer passado. Eu vou fazer uma técnica que eu aprendi recentemente e que eu tenho gostado muito, muito mesmo. E se você tem os poros abertos como eu, eu tenho certeza que se você experimentar, você vai ficar apaixonada. Que é utilizar um pozinho translúcido, tá? O que eu tô usando aqui, gente, é maizena, que eu tô sem pó translúcido. Mas faz o mesmo efeito, tá? Essa esponja, ela tá umedecida, levemente umedecida, tá suja de base, porque eu fiz maquiagem mais cedo. Então eu vou pegar aqui um pouco desse pó e eu vou selar essa pele antes mesmo de vir com a base. Isso vai ajudar a segurar um pouco mais a nossa oleosidade e já ganhamos um bônus, porque ele vai dar a impressão de que os poros estão mais reduzidos. Então, eu vou espalhar toda essa base agora. Agora, com a esponjinha umedecida novamente, eu vou uniformizar toda essa base, tá? Eu usei o pincel pra espalhar, porque como ela seca muito rápido, o pincel... com o pincel eu sou mais ágil. Então, com a esponjinha depois, eu vou vir dando acabamento em toda essa base, tá? Agora que eu já espalhei e uniformizei toda a base com a esponjinha, eu vou pegar esse contorno aqui da Bell Angel. Ele é contorno e iluminador. Eu já vou usar ele agora, antes mesmo de matificar essa pele. Por quê? Como a pele ainda tá um pouco úmida por causa da esponja, vai grudar muito mais o contorno, tá? E vai ser mais difícil de sair durante o dia. Então, vai ficar uma pele bem bonita, só que não vai ficar tão artificial. Porque depois, quando a gente selar, vai ficar mais uniforme, tá? Então, eu vou fazer o contorno pro meu rosto e você faz o contorno pro seu rosto aí, tá? Prontinho o contorno feito. É um contorno bem leve, gente, porque lembrando que é uma maquiagem pro dia a dia. Então, não é aquele contorno extremamente marcado, tá? Eu coloco mais nas regiões que eu realmente percebo que tem todo um contorno no meu rosto. Eu já tenho essa marcação naturalmente, ó. Todos nós temos, né? Mas alguns rostos são mais redondinhos e aí não tem essa marcação tão evidente. Mas o meu, se você observar, ele já tem a marcação. Então, eu só passo nos lugares, testa um pouco no nariz e um pouco aqui abaixo da maçã do rosto. Em direção à boca, mas deixando mais ou menos uns dois dedos sem aplicar pra não ficar aquela coisa tão marcada no dia, tá? E juntar. Eu não vou colocar iluminador depois, eu vou colocar antes. Vou colocar um pouquinho aqui no nariz, que eu gosto dessa coisa arrebitadinha. Um pouquinho aqui na parte de cima. Um pouquinho aqui próximo às têmporas, né? Mais uma coisa bem pouquinha, gente, pra ficar uma pele bonita, mas não ficar aquela coisa tão pesada. Tá vendo? Nada muito pesadão. Até mesmo porque ele vai ser coberto depois, tá vendo como ele ficou? Ó, dá um efeito legal na pele, mas nada muito pesado. E o que eu vou usar? Em vez de usar pó compacto, eu vou usar de novo o pó translúcido. E você pode observar que a pele não perdeu brilho, apesar do ter matificado aqui, ó. Tá vendo? Como o pó é translúcido, ele deixa esse glow na pele, mas fica de uma forma mais natural. Não fica uma coisa tão pesada, tão nítida. Pros olhos, eu vou usar essa paleta aqui da Vivay, que são tons de marrom, tá? E eu vou usar esse marrom aqui, que é mais avermelhadinho. E eu vou usar ele em toda a minha pálpebra móvel. Como eu fiz nessa aqui, tá vendo? Bem sutilzinho. E vou fazer a mesma coisa nessa aqui. Só pra ficar uma coisa bem natural mesmo. Pra nem dar a impressão de que você tá usando nada. E vou pegar esse pincel chanfradinho aqui. Vou pegar esse mesmo marrom. E vou fazer uma caminha aqui embaixo, ó. Nos cílios inferiores. Eu vou passar em todos os cílios inferiores. Na raiz dos cílios inferiores. Eu vou pegar essa aqui, que é cintilante, tá? E vou colocar só um pouquinho aqui próximo ao canto lacrimal. Só pra dar um brilhinho, dar uma entrada de luz aqui, tá vendo? Uma coisa bem sutil mesmo. Vou usar essa máscara pra cílios aqui. No meu dia a dia, eu não uso cílios postiços. Só quando é visita, e aí eu tenho que fazer divulgação de produto, aí sim. Mas os cílios que eu vou usar é esse aqui. Tá vendo que ele é bem discretinho? Eu vou colar os cílios postiços e já volto. Pra esse vídeo não ficar tão grande. Eu já voltei, coloquei a máscara pra cílios. Coloquei os cílios postiços. E fiz um delineado. Como batom, eu vou usar esse nude aqui, da Max Love. Esse aqui é o número 89, que eu estou apaixonada. Então, meninas, a maquiagem, ela fica assim, tá? Essa aqui, basicamente, tirando os cílios postiços, é a maquiagem que eu utilizo no meu dia a dia, quando eu vou fazer entregas ou quando eu estou trabalhando na rua, tá? Em casa eu não uso maquiagem, não. Muito difícil. Mas, quando eu vou fazer entregas, eu uso basicamente essa maquiagem, sem os cílios postiços, tá? Se você não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho pra receber as notificações todas em primeira mão. Se ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixe aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em ler todas as coisas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!